Salmo 2, o rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus.